Queridos, seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou fazer um vídeo super mega da hora e aqui comigo está a filha da minha madrinha, a Joana. Oi, gente! E hoje a gente vai fazer o desafio do telefone. Vamos ver quem vai cair nessa. Vamos? Vem com a gente. Ó, gente, eu vou ligar pra um amigo qualquer. Não. É, eu vou, ó, qualquer um que estiver agora no meu mensager, no meu mensager, eu vou ligar pra você, ok? Vamos ver. E eu vou mostrar as palavras pra ela e ela vai ter que inventar, falar alguma coisa pra essa pessoa. Vamos ver quem que vai cair. Gente, está sendo difícil encontrar alguém. Gente, ninguém está atendendo. Por quê? Porque é hora de comércio. Meus amigos trabalham. Trabalhador, Fih. Tudo, gente, trabalhador. Lisa, tudo bem? Oi, Fih, tudo bem. Ai, eu estou morrendo de saudade de conversar com você. Tudo bem. E aí, como que está essa coisa da escola? Ah, essa coisa da escola? É, isso daí mesmo. Não sei o resultado ainda, mas é só de vocês. Sabe por quê? Porque teve uma epidemia de piolho. Teve uma epidemia... De piolho. Chuta com o pão. Deve uma epidemia... De piolho. Uma epidemia de piolho, isso existe. Isso mesmo, vaca. E o pior é que, depois disso tudo, tem a mão... Depois disso tudo, tem a mão pega. Depois disso tudo, a mão pega. A mão fica fria. Nossa, não pode mais nem ligar para a amiga para desabassar da vida. Como é que tem a mão, amiga? A minha avó, ela gosta? Oi, Isa, você não sabia? A minha avó, ela sempre faz a mônica. Ao invés dela me avisar, aí ela não me avisa. E eu gosto muito. Aí eu tenho que comer frio. Então, né, Isa, ultimamente... Ultimamente, a minha cachorra... Ultimamente, Isa, a minha cachorra está sangrando. Está sangrando. Está sangrando. E por isso, a calcinha dela... E por isso, a calcinha dela está vermelha. O que está vermelha? A calcinha dela. É que o batom dela me escorregou na calcinha. O batom dela me escorregou na calcinha? Como é que ela deixou isso, Giovanna? Então, é que a minha cachorra, ela é muito safada. É. A gente já disse que o batom dela escorregou na calcinha. Isso mesmo. Ah, interessante. Oi, Isa. Oi, Isa. Você acaba de participar do desafio do telefone. Parabéns. Você vai para o canal, linda. Tchau, linda. Tchau. Pronto. Gente, foi muito saudável. Daqui a pouco sou eu, hein? Repara. Tchau.